O jogo ontem entre as seleções de futebol da Polónia e da Rússia foi emocionante e terminou empatado a uma bola, mas são os conflitos entre os adeptos que ocupam as páginas dos jornais. A segunda jornada do grupo A do Europeu de Futebol, disputada em Varsóvia, ficou manchada com a autêntica batalha campal entre os adeptos das duas equipas. Eles não são fãs, são hooligans. Vai ser preciso muito tempo até se eliminar comportamentos destes. Talvez até nunca o consigamos. É muito triste que compatriotas nossos se comportem deste modo. Os russos são como nós. Isto não foi bom. O jogo foi um êxito e os conflitos eram desnecessários. Eles estragaram tudo. Na sequência dos incidentes ocorridos antes e durante o encontro, a polícia deteve mais de 180 pessoas, na sua maioria russos e polacos. Está a decorrer uma investigação policial. Estamos a rastrear muito rapidamente todos os procedimentos, especialmente no caso de estrangeiros. Esperamos que nos próximos dois dias, sexta-feira mais tardar, os bandidos violentos do futebol, especialmente russos, sejam condenados. Os sentenciados serão expulsos da Polónia e ficam impedidos de voltar. Os conflitos de terça-feira foram os piores desde o início da competição. A polícia utilizou canhões de água e balas de borracha para dispersar os adeptos. Os confrontos causaram 20 feridos, 10 dos quais polícias.